Graças a Deus! Quero falar em nome dos homens aqui da liderança do Pastor Mauro e agradecer a Deus por mais um congresso que Ele colocou na nossa igreja, né? Mais um congresso que, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, a gente nunca deixa de celebrar os congressos do Senhor, o congresso da nossa igreja. Dependendo de o que aconteça, a quantidade que seja, mas tem que existir os congressos. Isso é uma marca do nosso ministério, uma marca que o nosso apóstolo denegou pra gente aqui e a gente não pode deixar falhar, faltar isso. E eu fico olhando, rapaz, esse tanto de homens aqui, ó, e eu fico empolgado. Olha só, gente, vocês já pensaram? Mulheres, vocês estão aqui, pararam pra observar uma igreja com um batalhão desse aqui, cheio do Espírito Santo de Deus. É! Ei, gente, Deus está lá na igreja. Quem é gosto pra aguentar, quem é demônio pra aguentar uma multidão de homens desse aqui, cheio do Espírito Santo, profetizando, pregando, botando a cabeça nos doentes, nos hospitais, amém? Entrando nas casas, batendo de porta em porta, com certeza a gente faria a diferença. Carlos está lá embaixo. Mas Deus tem promessas pra essa geração, Deus tem promessas pros homens dessa igreja, né? E nós queremos agradecer a Deus por cada homem aqui presente. Amém, Jesus! Os homens que vêm na segunda-feira, aqueles que não puderam vir, mas muitos aqui vieram nas reuniões, né? E que fique, gente, pro próximo ano, o aprendizado. Que fique pro ano que vem a gente somar mais forças, né? Porque o importante é a gente trabalhar junto. Eu sei que muitos aqui, por um motivo, não ajudaram, né? Nem todo mundo que ajudou. Mas a gente não quer falar nomes, não quer selecionar ninguém. Nós somos uma equipe, somos uma família. Mas o importante é que no ano que vem, no ano 2012, o Congresso vai ser melhor e vai ser diferente. Porque Deus tem grandes coisas pra essa igreja, Deus tem grandes coisas pra família C.B. Chão. Amém! Eu quero agradecer também ao professor Emerson, que ele, o pastor Mauro, tiveram somando forças juntos aí. Os dois que correram atrás, que estavam na frente. Eu, gente, só mesmo, só fiquei observando. Porque nós temos que dar o poder pra outros trabalharem. Amém, verdade. E graças a Deus, Deus tem levantado. Deus tem levantado o pessoal novo que tá chegando aqui. Eu não vou nem falar dos mais antigos, não. Mas o Eliezer, que tá chegando mais próximo da gente. Já tá na igreja há muito tempo, mas agora que tá se aproximando, tá se aconchegando. Tá começando a ver, a ver o que que é igreja, o que que é família. Que Deus abençoe, continue assim. Temos o Maurício também, que já é muito tempo da Sharon, mas tem somado com a gente, trabalhado junto. Tem o Dios, tem o Carlos que tá lá embaixo. Então, gente, Deus, Deus vai fazer a diferença no nosso meio. Olha o piso aqui. Amém! Oi, gente, sábado que vem, o outro sábado. Vai ter um mutirão. Esqueci, não, eu tô só maciando. Eu não esqueci, não, eu tô maciando. Vem, até depois aí. E, gente, e é isso. Agora eu vou passar pra professor Emerson, mas antes disso, eu gostaria de convocar, convidar vocês. A partir da semana que vem, um dos sonhos aí, gente, do nosso ministério, da nossa igreja e meu também, é o quê? É reformar o nosso templo. Isso aqui é nosso. Aí, esses dias, conversando com um amigo meu, ele é uma igreja que eu vou falar o nome, e ele paga aluguel, eles pagam 5 mil dólares de aluguel na igreja. E eles trocam janela, reformam, aluguel e tudo. Eu fico pensando, mas pra vocês, da igreja, nem de vocês não é. Ele falou, não é nossa, mas a gente congrega nela. A gente tá lá dentro. É a mesma coisa, você mora numa casa de aluguel. Lá em casa, quando eu entrei, eu pintei, do meu jeito, arrumei direitinho, limpei, tira, arrumadinho. Porque, não é minha, mas eu tô arrumando. Quando você vai morar num lugar que tem percevejo? É um lugar sujo. Você entra na casa de gente, tem aquela sujeira, aquela desorganização, e essa casa aqui é nossa. Isso aqui é nosso, a gente não paga nada. Glória a Deus, amém. Isso aqui foi um milagre de Deus, uma bênção de Deus pra nossa vida. Então, vamos cuidar. Temos vazamento aí, nós cremos que já foi arrumado o ufa, é da gara. Vamos trocar aquela gara, vamos reformar do lado de fora, pintar essa lateral, pintar o shed. Então, nós vamos estar aqui sábado que vem, a partir das 7 horas da manhã. Ah, Tigrão, mas eu trabalho. Tenta pegar o off. Ah, mas eu não consigo. Eu venho em 3 horas da tarde, não interessa, eu quero te ver aqui. É. Ah, mas eu, igual o Geral, cadê o nosso amigo Geral? Gente, cadê o Geral? Ah, tigrão, mas eu sou manager do McDonald's, eu não trabalho com pintura, com nada. Ah, doutor. Traga o seu apoio moral, meu amigo. Isso vai ajudar a limpar. Traga o seu apoio psicológico, traga o café do Dunk. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa, segura a escada, conta uma história, dá um testemunho. Mas eu quero ver todo mundo aqui. Ah, tigrão, mas não sei o quê. Mas eu sou um profissional da carpintaria, trabalho só com fint. Não interessa o meu Maurício, trabalho só com fint, não sei o quê. Só com aquelas gãzinhas, dragais. Vem, aqui nós vamos te colocar na demolição. Amém, gente? Então, vamos trabalhar juntos. Sábado que vem, 7 da manhã. A gente vai estar com o Dunk ali, vamos estar com o preparar tinto. Quem quiser doar, a gente sabe que tem gente que vai doar material, pode doar. Aqui a gente não conseguiu doação, temos a tesoureira, a mulher de Deus, que sempre tem o dinheiro reservado para isso, para esse trabalho. É o trabalho. Olha, é a pena assim, olha. Falando de uma cota. Entendeu, gente? E agora tem as partes das mulheres. Você que é mulher, você que é mulher de Deus. Mulher séria, de oração. Não sei que não casa não. Então, traga, vem, traga uma coxinha. Passa na palaria brasileira, traga um monte de queijo. Venha, mas ajude também. Venha limpar aqui, passar um veículo aqui, sei lá, qualquer coisa. As mulheres já fazem isso, fizeram isso já. Nosso mutiral é em setembro. Olha aí, está vendo? Amém, gente? Então, aproveitar os homens aqui. Sábado que vem, 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui. Se você trabalha, vai para o seu trabalho, mas quando sair, passa aqui para ajudar. Tigrão, a gente quer nome, a gente quer saber quem vem. A gente quer organizar o sketch para saber quem vai vir. Não adianta agitar, preparar tudo, vem 5 homens. Nós queremos limpar ali atrás, vamos dar aquela sujeira ali. Vamos cuidar da nossa imunidade. Vamos cuidar. Amém, sr. Quando chega, ele fica até mais apontado. Quando eu chego aqui, vejo tudo perto ao lado. Falei, gente, você não tem homem não? Os pintores vieram aqui, só melaram ali. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Sabe, um cara vier aqui, só preparar e não terminar. Não, não. Os caras sonham, mas a gente vai amar. O professor, chega ali. Salam, igreja. Salam. No nome de todos os homens, eu queria apresentar uma oferta de amor para o nosso bispo. Olha aí. Aê. Glória a Deus. No nome de todos os homens, uma oferta de amor para o senhor. Amém. Glória a Deus. O bispo, esse dinheiro é para o senhor, viu? Eu disse que a gente dá a oferta para ele e dá para a igreja de novo. Eu não entendo, não. Jantar, jantar, jantar com a pastora. Fazer um valor de mel. Aê. Aê. Fazer um valor de mel. Ô, glória, hein? Amém, gente? Amém. Aê. Meu Deus, chamamos, está a pensar. Amém. Vamos lá, vamos cortar. Eita, Ando. É bom, quem foi? Bispo, pastora Leodora. Isso, quer falar mais para cá. Então, para entender o trinta aqui, né? Trinta anos de idade, né? Trinta anos de casamento. Imagina idade. Essa é uma lembrancinha que a gente comprou para vocês, da sede. Os homens preferiram fazer hoje. Nós sabemos que foi dia 1º de agosto, mas vocês acharam que a gente tinha esquecido, né? Fala a verdade. Então, é um presente da sede para vocês, para vocês guardarem. É de coração. Bonito. Você pode ver quem passou. Já está com medo de vir? O bispo. É a passagem. É a passagem para o Havaí. Eu vou falar em nome de todos os casais. Eu convivo com vocês e vocês têm sido o exemplo das nossas vidas. Exemplos antes de ficar aqui. Eu, como fico com vocês, eu sei como vocês são, como é o relacionamento. E eu tiro lições para a minha vida e para a minha vida de vocês. Para mim, vocês é a revelação de 1º Coríntios 13. Quem não sabe, não lê a vida, eu lê depois. Então, eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Muito, 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 muito. Palavras não expressam o que eu sinto, nem o que a igreja sente. Eu sempre falo. Fondo musical, gente. Pessoas que falaram que me amavam, que me amam, foram as que mais me decepcionaram. Você sabe disso. Eu acredito no amor com atitudes. Então, o amor da igreja, o meu amor, da minha família, nós vamos, estamos e sempre estaremos expressando como para vocês através de nossas atitudes. Amém. Ficando com vocês, permanecendo com vocês, independente das circunstâncias, independente das tempestades. Quero que vocês saibam que eu, eu e a minha família e a igreja falem de Jesus. Eu também. Nós estaremos com vocês independente. Eu também. Eu também. É, eu também. Eu tenho que falar isso em nome de Jesus. Amém. Com temor ao Senhor. Amém. Porque o Senhor conhece também as minhas fraquezas. É. Sou fraca. A igreja tem fraquezas. Mesmo que eu caia, mesmo que a igreja caia, nós vamos nos levantar. Amém. A força de Deus. A vida do homem levantar a de Deus. E que a igreja demonstrasse o amor não com palavras, não mais com palavras. É. Não mais com palavras, mas com atitudes. Aleluia. Quando eu te falar que eu te amo, eu quero que você veja isso nas minhas atitudes. Aleluia. Seu amor na sua mão como você precisar. Aleluia. Na sua mão como você precisar. Quero demonstrar o meu amor com as minhas atitudes. Amém. E quero que a igreja também. É um pedido meu. Demonstre. Não chega só no bispo e fala, ah, diz que eu te amo. Porque é easy. É. É muito easy. Demonstra o meu atitudes. Porque assim eles vão acreditar mais. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Lá, Lá, Lá. Lá, Lá. Gente, a pregação de algo de domar 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 de domar. A luz está liberada. Lá, Lá, Lá. Você pode liberar. Lá, Lá, Lá. O pastor, tem que abrir pra me mostrar o negócio de nós. Lá, Lá. Lá, Lá. Lá. Olha que lindo Olha que lindo Olha que lindo Vira aqui o pastor O pessoal quer ver os homens Estão celosos É de ouro para uma pérola gravada Gente, essa porta é 30 anos mais novo Diamante Você pode passar uma mensagem Eu queria convidar o pastor Alvo Que estivesse falando aqui pelos homens Abençoando a nossa vida Abençoando a vida do bispo E eu queria convidar a pastora Ana Para estar orando aí também Pelo aniversário deles De 30 anos de casado É uma caminhada Eu fico pensando Eu só vou fazer 5 anos agora de casado Quanto a luz Imagina 30 É isso Seu receio Vai continuar a vencer A pastora venceu também A pastora venceu também A pastora venceu também Vamos estar estendendo as mãos O Senhor Que o Senhor esteja O Senhor derramando cada dia mais O Senhor O Senhor O Senhor Está iniciando outra etapa Oh Deus Aleluia Sabemos que o melhor do Senhor Está para vir sobre a vida deles Oh Pai Eu profetizo em nome do Senhor Amém E eu creio Deus que dias melhores virão Pai No nome de Jesus Senhor Senhor eu te agradeço Oh Deus Porque o Senhor Tem sido um Deus fiel Sobre a vida deles Oh Deus Muito obrigado Senhor Sabemos que para chegar neste tempo Oh Deus Só dependemos do Senhor Pai Te agradeço Senhor Pela sabedoria Que o Senhor tem dado Para a pastora Senhor Está te levando o lar Oh Deus Conforme o Senhor quer Oh Deus Eu te agradeço também Oh Deus Pela vida do bispo Oh Deus Que ele tenha compreendido Senhor Que te servir é o melhor Pai Que ele tenha honrado Senhor O lar deles Senhor Porque sabemos Oh Deus Quando o lar vai tudo bem Oh Deus Nós estamos te alegrando Senhor Senhor Eu entrego eles em tuas mãos A tua família Senhor A netinha está chegando também Oh Deus A sarinha Oh Deus Que o Senhor te esteja abençoando Pai Que os filhos deles Oh Deus Que as filhas Pai Eu profetizo em nome do Senhor Pai Que eles terão casamentos abençoados Assim como o Senhor deu para eles Senhor Eu profetizo no nome do Senhor Pai E sou grata Eu confio no Deus Que eu sigo No Deus que eu peço Pai E sei que eles confiam também Senhor Senhor muito obrigado Senhor Renova as forças Oh Deus Renova a saúde Oh Deus No nome de Jesus Amém 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 Oh Deus Amém 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 este congresso, Senhor. Pai, o Senhor dá mais àqueles que trabalham mais, àqueles que se dispõem à Tua obra, Pai. Mas eu te peço misericórdia para cada um de nós que fizemos menos e fizemos pouco, Senhor. Pai, faça abundar, ó Pai, cem vezes mais na vida de cada um, ó Pai. Que cada um possa receber neste momento, Senhor, uma bênção que vem do trono do Senhor, ó Pai, para a vida de cada um, Senhor. Bênção diferente para cada um, aquilo que cada um está necessitando, Pai. Coloca, Senhor, na mão de cada um neste momento, Pai. E que possam receber nas Suas mãos neste momento, Senhor, aquilo que necessitam, ó Pai, para estar Te servindo mais e mais, Senhor. Ó, para que venham a entender, ó Pai, os Teus propósitos na vida de cada um deles, ó Pai. Para que venham a entender, Senhor, que é melhor obedecer do que sacrificar, ó Pai. Que é melhor Te servir ó Pai, do que fazer para eles mesmos, ó Pai. Ó, Deus de poder, Deus de amor, Deus de misericórdia. Ó, reveste cada um dos Teus filhos neste momento, Senhor. Para que nenhuma seda, nenhum mal chegue até eles, ó Pai. Pai, nós ministramos, ó Pai, ministramos a Tua bênção sobre cada um dos Teus servos, ó Pai, reveste cada um com poder, com autoridade e com graça, ó Pai. Mas acima de tudo, Senhor, decrava-se a babai, ó Pai. Nós Te pedimos misericórdia, Senhor. Ó, reveste cada um com amor, ó Pai. E que este amor possa transbordar, ó Pai. Para que chegue até as outras pessoas, Senhor. Ó, nós abençoamos deste momento também as faroas deste ministério, Pai. Abençoa cada uma das mulheres, Senhor. Cada uma das mulheres, Senhor, deste ministério, Pai. Ó, porque o Senhor deu também a carabacha e a mamá. Deu cada uma delas, ó Pai, para estarem caminhando junto aos varões, ó Pai. Ó, e o Senhor tem dado sabedoria a cada uma delas, ó Pai. Para conduzirem, Pai. Para caminharem juntos, lado a lado, Pai. Ó, rebaixi, ó, rebaixi, ó. Aleluia. Aleluia, aleluia. Te adoramos, ó Deus. Te adoramos, Senhor, e Te agradecemos, ó Pai. Que a Tua paz crescer de todo entendimento, Senhor. Que esteja em nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, te adoramos, ó Pai. Aleluia.